Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bel Joga, hoje trazendo pra vocês Kakele Online galera, jogo feito por brasileiros, sensacional, MMORPG totalmente grátis galera, já tem o link aqui embaixo pra você baixar, pode baixar no computador, pode baixar aí no celular gente, tanto o iOS quanto o Android tá galera, e pode vir jogar o game em todas as plataformas com o mesmo personagem, é muito legal gente, o jogo tá com algumas novidades, eu trouxe já ele uma vez aqui no canal, tô trazendo pra segunda vez, quero agradecer imensamente aos desenvolvidores aí do Kakele, gente, que entraram em contato aí através da Catapult, a plataforma aí incrível que conecta criadores de games com criadores de conteúdo, e hoje vamos falar um pouco sobre as novidades e mostrar aqui um pouquinho tá galera, primeira novidade aí temos um trailer novo agora do jogo aí, que tá rodando aí pra você dar uma olhadinha, então vamos rodar o trailer aí, dá uma conferida que tá bem top, gente, falando um pouquinho aí do que tem no game tá gente, dá uma conferida aí e bora lá. Tchau, tchau. 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 Fiquei mais rápido também Dá aqui o especial Você pode configurar também, tá, gente? Eu mostrei no primeiro vídeo lá Magias em cada botão aí Aqui, vai lá, boa E rato, opa, tem missão de rato também Tem missão de rato, rato que é boa Boa Boa, mais a missão Mais a missão completa, olha aí Como é que eu cheguei aqui, gente? O que é isso aqui? Desculpa, é só impossível, não pode? Não queria mesmo Ah, a rataiada tá ali Ah, aqui, ó Ah, saí na casa do Andrei, ó Não saí na casa do rato, não Aí daqui, vou matar essas coisas E essas pombas aqui Estão atrapalhando Vamos falar agora com ela aqui Vamos ver se ela já vai dar as missões, ó Serviço dos ratos, beleza Ótimo, ele fica no mapa Ah, ela dá de novo Galera, a gente pode estar fazendo infinitamente essas missões aí, ó Agora eu compreendi Boost do servidor, olha aí, ó Ah, aqui a gente pode comprar os boosts, né, galera? Ó, pulo, trocar Temos aqui nossas magias Ah, então a gente fez, na verdade A gente adicionou A gente pode estar fazendo ela várias vezes Interessante Não sabia disso Vamos tentar ir no cemitério, gente Olha lá, a galera pegando a missãozinha lá Só que eu acho que o cemitério é no outro mapa Vamos dar um zoom aqui Eu tô achando que o cemitério... Não, acho que é pra cá mesmo Onde nós estamos aí, ó Aqui é beleza Aqui tá os pombo Vamos seguir a flechinha? Vamos atrás da flechinha que ela vai nos levar pro nosso objetivo Seguindo ela, gente Pra você que é leigo assim que nem eu no game E tá aprendendo E o bacana é que é tudo em português, né, gente? Então fica bem fácil aí De vocês estarem aprendendo Vem, tartaruguinha Opa, achei um buraco no meio do nada Ah, olha aí Não precisa apertar, gente Costume de jogar Olha lá Matar gosma Não tem missão de gosma, hein Não tem missão de gosma Ah, cheguei no doguinho Aí, ó Oi, oi, cachorrinho Tap, tap O que você fala? Sim, eu falo E se chegar mais perto Eu mordo sua bunda Estou vendo que sua raça Tá caçando minha raça E eu não gosto disso Acho que foi porque eu dei uma pancada Num doguinho lá Cito muito O que posso fazer pra me redimir? Você não é o primeiro A tentar se redimir Muitos me dão itens Que ainda tenho de sobra Se você me trouxer uma boa comida Para cães Posso compartilhar alguns desses itens Estou dentro O fazendeiro pode ter Você pode encontrá-lo no sul daqui Vamos ver se o fazendeiro O fazendeiro tem comida pro doguinho, gente Olha aí, ó Eu queria morder Não ia nada, gente A corrida de porcos Começará em breve Em Bugria Corrida de porcos, gente Vocês querem? Vamos ver a corrida de porcos, gente Vamos ver se eu consigo chegar a tempo em Bugria Eu quero ver a corrida de porcos Como eu falei, galera Ter evento toda hora É muito top, gente Vamos lá Tá descendo Tem uma comunidade muito unida, né, gente? A galera Participa bastante Então você consegue ver realmente Que o negócio funciona Que a galera curte muito, assim Vamos lá Vamos lá Eu tenho que achar o barquinho Eu quero ir pra lá Peraí Ih, perdi o barquinho lá do outro lado Ó É essa Ah, meu fio Eu não ia ficar batendo nos bichos O buchasse também, ó Tico dando bancada nesse boneco de treino Eu tenho que ter Ó, o cachorro pombo, gente Ah, não Eu tava do lado do outro Ó, o Teus E aí, Teus Beleza, meu querido? Ó, eu ganhei um teletransporte aqui, ó Aí, ô, boneco de treino Vai, Abel, joga Vai, Abel, joga Que, 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 que Vamos lá Eu quero ir pra... Eu quero não Desculpa Eu quero ir pra... Ah, Bugria Eu quero ir pra Bugria Que? Você não pode ir ainda? Nunca dito Eu não tenho nível 25, gente Que tristeza Nem queria ir mesmo Nível que eu tô aqui Não consigo ver meu nível Socorro Que eu não ir, né, gente Pã 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 Status Ó, aqui, ó, gente, ó Ah, é aqui, gente, ó Pera aí Aqui que nós temos as missões, ó, gente A progressão delas, ó Caça ao tesouro Cabeleza Criança Melô Cachorrinho Aqui nós temos... Ah, aqui é os prêmios que eu ganhei nas missões, gente Ganhei 5 maçãzinhas Aqui são as guildas Ah, gente Tem muita coisa aqui pra gente estar assistindo Aí tem o personagem, ó Posso atualizar a minha aparência Cor do nome e tal Show de bola Vamos pra lá, então Nem queria ir mesmo pra Bugria Não queria chegar lá mesmo Vamos seguir adiante Aí, Terry, beleza? Tem aqui o chat no cantinho, ó Vamos lá falar, então Com o fazendeiro no sul Que ele vai ter a comida Pra gente dar pro nosso cachorrinho, galera Ó o Plínio aí Ô, Plínio Tudo bem, cara? Você tem arma pra mim, Plínio? Vai da frente aí Ó, o Plínio... Compa uns bagulhos meus, não Ele não compra Compa o capacete que eu não tô usando aí, ó Ó, isso aqui, ó Depositar Hum... Vamos ver aqui, ó Mercado Ah, aqui, ó Abóbora de Halloween Não há ofertas Nossa, tem um monte de coisa aqui, gente Aqui é o mercado Negócio E a Juliana Daí tem Ah, ela tem loja também, ó É um escudo Ó, tem um machado vermelho aqui, ó É, só nação Aqui tem o nosso saque Vender todo o saque Vou vender meu saque ali, ó Beleza, vende tudo Eu tô com oito mil real aí, gente Tô com bastante coisa, ó Três mil Machadinho Pra nós E uma espada ninja Como é que eu vejo aqui os poderes dela Ela tem ataque dezoito Vamos ver como é que é a minha Agora eu fico curioso, gente A minha é ataque A minha é ataque dezoito A minha espadinha normal também Então vamos lá E essas aqui, essas coisas aí, quando Machadinha Ataque vinte Custa mil e quinhentos E o machado custa Ataque três Ih, que porcaria isso aqui Ah, não posso usar porque não tem nível, eu acho Três mil, oito mil Três mil igual a três mil Ah... Provavelmente se tá em vermelha que eu não posso usar A katana, que tu não pareceu melhor Quinze Vamos lá, gente Não tem nada de bom aí Não tem nada de bom pra nós Olha o Rafael aqui embaixo E são NPCs, tá, gente? São amarelinhos e são NPCs Eu tô dizendo o nome porque os nomes estão em português Olha o porco, gente Vou passar o venenoso Tem missão pra porco, será? Ah, tem missão pra porco Que maldade Missão completa Aqui, ó Cadê o... Ué, o fazendeiro mudou Ah, ali é a casinha dele Tem um buraco, um negócio de porco aí Vamos lá Missão completa dos pombos Tem água aqui? Não Dá pra entrar aqui dentro? Não dá, não Tem um pato ali, gente Pato eu vi pouco O fazendeiro deve estar aqui dentro Oh Ih, ai, ai Ah, tem um buraco lá Não, é ali, ó, gente Ó, galera Isso aqui é a casa de algum personagem, ó De algum jogador, na verdade Que bota esses itens pra vender, ó Chão Borda Vamos ver se dá pra construir Mexer na casa do cara Vamos lá Aqui, ó, Rafael Deixa eu te dar um bagulho aqui, ó Na verdade, estou aqui pra comprar comida de cachorro Você tem? Para o Melo Porque você não disse antes Eu amo esse cachorro Aqui está, a favor Leve de graça Ah, agora sim, ó Ganhei de graça o rango pro Melo Vamos levar lá Adorei o nome do doguinho, né, gente? Ali tá a galera aqui Cadê o Melo? O Melo, acho que vai ter que entrar lá no chão de novo, né? Deixa eu usar meus superpoderes aqui Ah, e me tranquei na casa aqui da pessoa Vou fazer uma parede aqui, ó Parede bonita Tem uma toa, tem uma pedra Tem um livro com um olho Nossa senhora, olha isso aí Vou dar um baúzinho pra esse cara guardar as coisas dele aí Pra que fazer essa bagunça aí, ó Tcharam Aqui tá a Fernanda Tem um livro ali, ó Vamos lá Vamos pra cá Opa, aqui, ó Será que dá pra pegar isso aqui, laranjinha? Peguei laranja, ó, gente Ué, aqui deu missão, ó Completar essa missão do pombo de novo Beleza, sai daqui, Gosma Sai daqui Todos meus poderes ao mesmo tempo Aí, ó, Melo Peguei, ó Aqui está, ó Nenhuma opção, beleza Muito bem, ó, Bel Joga, nhaque, nhaque Aqui está sua recompensa, por favor Não machuque meus companheiros cães novamente Beleza, Melo Juro que foi extremamente sem querer Vamos aqui já ver o que veio de recompensa pra nós agora Ah, peraí, a recompensa acho que é aqui, gente Eu tenho que coletar, né Deixa eu ver Aqui é os busts atuais do servidor Ah, o que é isso aqui? Ah, aqui tá, ó Jogadores online Ó, tem o número da galera jogando Atualmente nesse servidor aqui tem 83 jogadores Tem servidores PVP, tá? A gente tem servidores que não são obrigatório PVP Então fica aí a escolha de você que curte ou não curte um PVPzinho, né, gente? Ah, se com uma sã Nossa, que legal Já coletou Ah, esses são os itens diários, gente Legal, um cachorro de pet, né? Clã Smart está sob ataque Ó, aqui estão os eventos, ó, galera Segurando o botão a gente pode ver, ó Estava ativo, 30 minutos, 40 segundos O Clã Smart está sob ataque A gente vai defender a base A corrida dos porcos já passou Posso apostar nos porcos vencedores, né, gente? E vamos aqui, então, a mais uma missão Jogadores bloqueados Vamos lá Aqui Seu primeiro chefe Ah, olha aí, ó Vamos lá Já está indo muito bem até agora Agora é hora de desafio difícil Derrotar o monstro poderoso Eles são chamados de chefes E as cores de seus nomes são diferentes Cada chefe tem uma recompensa por eles Porque eles causam muitos problemas para o reino Seu trabalho agora é completar sua primeira recompensa Matar o espantalho Olha só, vou matar Bora, bora, gente Vou matar o espantalho Que deve ser super forte Usando meu poder para acelerar Vai daqui, pomo Pomo tartaruga Me acompanha, tartaruga Matar os pombas Já estou chegando Ih, estou chegando perto Boa, missão completa Não Está vindo, gente Vamos ver qual é que é a do espantalho Ah, acho que eu não vou passar aqui, não Ah Ué Espera aqui Não é ali Estou ficando louco Ah, aqui, ó Está a praia Estou descendo aqui, então Ah, não Aqui tem mais uma missão Tenho que falar com a Mayra A caixinha vai dando a ordem da missão principal ali Deixa eu ver aqui, ó É você mesmo, né Conte mais sobre isso Como você está, Beljogo? Está interessado em caçar recompensas? Bora Recompensas... Ah, é essa mesmo Recompensas do espantalho Beleza Olha no seu tomo de missões Tranquilo É onde a gente estava olhando antes É onde a gente estava olhando antes, né, gente É aqui, ó Bora lá Então agora a gente vai em direção ao espantalho E aí, Jay Entreguei a carta para ti Maedina vai ler as mãos dos clientes e sua casa em que beleza em breve Meu Deus Meu Deus, que medo disso O que a Maedina faz, será? Maedina Maedina Nossa Nossa, tá escrito junto Eu entendi agora o trocadilho O primeiro personagem me deu a tartaruga e limitava o Tiririca, gente Qual é seu abestado? Qual é? Qual foi? Então, tem muitas referências BRs aí no jogo, galera É muito engraçado Qual é? Qual foi seu abestado? O Tostói, gente O que é o nome dele? É uma coisa assim, Tostói Sei lá Era o Tiririca, na verdade Boa, Arentina Vou matar o Sápio Porque acho que aqui eu não competei, gente Boa Boa, galera Vamos lá, vamos lá Cara, eu espantar Ele deve estar na fazendinha aqui, ó Ah, deve estar lá no meio Ele deve estar protegido pelos super porcos Um ganso É, ali dentro, gente Eu vou dar a volta Deixa eu matar esse ganso Vai, ganso Vai, ganso Beleza Beleza Nossa, o sapo é mãe Olha o verme de areia aqui vindo Ô, verme Você já era Deu pra ti Vai daqui Verme de areia na grama Ele anda por tudo, meu anjo Ele é de areia Não quer dizer, ele anda na areia Ele tá do lado da A terrinha Ih, aí, ó Leva a roupa alguém Ação completa Vem, espantalho É agora que eu vou destroçar você É o boss mais difícil do jogo Mentira, gente Olha a cobra aqui, ó Uhum Cadê? Olha Meu Deus Espantalho e caveira Ixi Não dá dano Ih, ele é forte mesmo, galera Ó Meu Deus Eu achei que ele era fraco Não dá muito dano, não Sai daqui, ó Não incomoda aí Nossa, tem muita vida mesmo, galera Ô, meu Para aí, ó Tirar esses bichos ao redor primeiro Que estão incomodando Ah, ele é bem easy, assim No sentido de não dar muito dano Pelo menos É um espantalho, né, gente Meu Deus Aí ele invoca essas cobras do Johnny Eu acho Vamos lá, galera Esse cura, é isso? Ô, meu Separa aí Beleza Olha aqui, ó Pá Acorda pra esse cara mensagem Que o Abelão clica, né, gente Vamos dando poder aqui, ó Boa É ele que invoca mesmo Meu Vocês param daqui Comodar Para de incomodar Olha ali, ó Tô bloqueando pra caramba Eu tô usando mega poder aqui, ó Vamos, espantalho Tá de boa Tá de boa Boa Foi quanto, ó Já foi boa Boa parte da vida dele, ó É daqui, cobrinha Vamos lá Vamos lá Eu tô com a vida É, não tá dando nem dano, gente Ele é realmente um boss fácil Algo tá curando ele Saca as cobrinhas Pra dar o poder Ó Boa Não adianta correr, não Não adianta correr Vai dar um Meu, sério Alguma coisa tá curando ele Não sei se é ele mesmo Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Boa, boa Vai levar na cara aí Meu, sai daqui Aí, galera Metade da vida já Alguma coisa curou ele de novo, ó Vamos lá Vamos dando especial, ó Vamos lá Vamos lá Bora lá, galera Tamo quase matando ele aqui, ó Descobri a sutiã muito boa Que melhora a minha Que aumenta o meu MP, né, gente Vamos lá Meus magic points Tamo aqui quase matando ele aí, ó Vai morrer Vai morrer, gente O espantalho Meu Deus As cobras tão aqui Mas nem tão me dando dano, gente Então eu tô meio que ignorando elas ali Tô meio que bloqueando tudo, né Vai lá Vai morrer, galera Vai morrer esse espantalho, ó Vai, vai, vai Boa Uhul Estou no nível 20, galera Ainda faço 5 níveis Pra eu poder apostar Nos porcos, gente Então tá aí, gente Kakele Online, gente Essa é uma das missões que a gente tem O jogo tem centenas de missões, tá, galera Muito legais Bem criativos os NPCs Achei muito engraçado Na maioria dos NPCs São muito engraçados, tá, gente Vamos puxar aqui, ó Gnomos sorrateiros, ó Vamos pra uma próxima missão agora, ó Tem aqui, nossa senhora Tem o bem-vindo Que eu não terminei aqui ainda, ó Terminou com aquele Ó, bem-vindo aqui As ordens, ó Gnomos são criaturas furtivas e mágicas Você encontrará muitos desses tipos de monstros Ao redor de Kakele Eles construíram um covil A leste de... Que beleza Que beleza Antes de embarcarmos em aventuras mais perigosas Vai e conclua a tarefa Dos gnomos Então, galera Eu quero convidar vocês que estão assistindo esse vídeo A vir jogar aí Kakele Online Totalmente grátis A gente usa o meu código Que tá aí embaixo aí Pra dar aquele apoio, tá, gente? O jogo é realmente muito legal Você pode estar jogando no seu celular Pode estar jogando no sistema Android EOS, galera Pode estar jogando no seu PC Baixando Extremamente leve, galera Então, é um jogo muito legal aí A gente vai apoiar aí Criadores de games brasileiros, né, gente? Eu acho que é muito importante também Então, eu espero que tenham curtido As novidades de Kakele Online Também que eu mostrei pra vocês Deixa aquele likezão Compartilha o vídeo Se inscreva no canal E muito obrigado novamente As novedores do Kakele Aí que trouxeram novamente Essa parceria, tá? Obrigado pelo carinho de vocês, galera Valeu Falou Tchau